A rapper se decepcionou ao ver o humorista confessar que torceu para que ela saísse do reality rural. Medrado se manifestou em sua conta no Twitter após assistir Rico Melquiedes dizer que torceu pela desistência da P.O. de Afazenda 13. Veja também. Rico Melquiedes confessa que torceu pela desistência de Medrado em Afazenda 13, a casa está cheia. Record TV dá início às gravações de Reis. Milade Miail alerta Marina Ferrari sobre justificativa de voto em Afazenda 13, só falo o que eu vejo ou escuto. A cantora se mostrou decepcionada com o humorista, mas apagou o desabafo, juro que eu não estava preparada para ver isso. Acabou com a minha noite. Independente das diferenças, eu não sabia que era essa a verdade. Meu Deus, que dor! Algum tempo depois, a rapper fez outra publicação para falar de seus sentimentos, mas não mencionou o ex de férias com o ex, quer saber? Deixa pra lá. Ninguém é obrigado a sentir minha dor ou se pôr no meu lugar apenas eu e Deus. Vou dormir, não tô legal. Não tô legal. Em tom de deboche, o alagoano lembrou da desistência de Medrado, que saiu do reality rural após dez dias de confinamento, e o coração, vai, vai, mulher, a casa tá cheia, bate, o sino, pelo amor de Deus, e todo mundo gritando, não, e no coração era, bate, bate, bate. Tchau, tchau.